Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. Depois de Juliano Galopo, o São Paulo anunciou mais um reforço esta semana e é o goleiro Felipe Alves, que estava por empréstimo ao Juventude desde o início do ano, mas pertence ao Fortaleza. O atleta chega por empréstimo no Tricolor Paulista até 31 de dezembro de 2023, tem 34 anos e trabalhou com o técnico Rogério Senne quando ele comandou o Leão do Psy. Sobre o novo reforço, o presidente Júlio Casares afirmou, é importante termos mais esse reforço para o nosso elenco. O Rogério Senne já trabalhou com o Felipe, sendo um fator importante para a sua adaptação. Com sua experiência, ele poderá contribuir muito nessa nossa caminhada nas competições desta temporada. Confira o histórico do goleiro Felipe Alves. Nome completo, Felipe Alves Raimundo. Data de nascimento, 21 de maio de 1988, 34 anos. Local de nascimento, São Paulo, SP. Posição, goleiro. Altura, 1m87. Peso, 79 kg. Clubes, paulista, de 2006 a 2011, Vitória, 2011, Atlético Sorocaba, de 2012 a 2013, Osasco Aldax, 2014, Paraná, 2015, Osasco Aldax, 2016, Oeste, 2016, Osasco Aldax, 2017, Oeste, 2017, Osasco Aldax, 2018, Atlético Paranaense, 2018, Fortaleza, de 2019 a 2021, Juventude, 2022 e São Paulo, desde 2022. Títulos, Copa Paulista, 2010, Comebolso Americana, 2018, Campeonato Cearense, 2019, 2020 e 2021 e Copa do Nordeste, 2019. Premiações, melhor goleiro seleção do Campeonato Cearense, 2019 e 2020.